A apreensão das casas para a ampliação da BR-230 lá em Cabedelo continua, viu? Disseram que tinha acabado, mas parece que continua. Uma informação de um possível acordo ganhou as redes sociais, porém, o clima de apreensão continua para os moradores. Então, bora ver realmente o que está acontecendo. A notícia nas redes sociais do prefeito Vitor Hugo pegou os moradores de Cabedelo de surpresa. Se trataria de um possível acordo entre a prefeitura da cidade e o DENIT para não remoção das casas. A informação gerou um misto de alegria e esperança. Eu fiquei felicíssima quando eu vi, ia sair da igreja e de repente colocaram no meu grupo, num grupo que eu faço parte e eu fiquei muito contente. O representante da Associação dos Moradores de Cabedelo foi procurar informações sobre a novidade, mas relata que a situação permanece a mesma. Enquanto o juiz da segunda vara não decidir a ação civil pública do Ministério Público Federal e da Defensoria Pública da União, estamos muito preocupados, porque dentro da ação constam mesmo as desapropriações em largas extensões dentro da cidade. A obra de triplicação da BR-230 teve início em março de 2017. O trecho incluído vai do quilômetro zero, no porto de Cabedelo, até o quilômetro 28.1, no viaduto de Oitizeiro. O projeto do DENIT prevê intervenções ao longo dos 28 quilômetros de rodovia, com a construção de 14 viadutos e 14 passarelas para travessias de pedestres, e que pode ter um impacto gigantesco no centro de Cabedelo, do quilômetro zero ao quilômetro dois. Para esta obra, mais de 300 famílias na cidade estão ameaçadas a perder as casas, com a retirada parcial ou total de vários imóveis, entre casas, comércios e prédios públicos. Os moradores de Cabedelo chegaram a fazer um protesto contra as obras. Eles alegam ainda que a terceira faixa da obra afeta o meio urbano e o meio ambiente. Muitas dessas pessoas, além de perderem os imóveis, não devem ser indenizadas. E a gente sabe daí o quanto que as pessoas estão precisando de respostas, né? Inclusive, nós procuramos o DENIT para esclarecer o caso, mas até agora a gente não recebeu resposta. E é muito importante, DENIT, a gente receber essas respostas, viu? Ainda de acordo com a assessoria de imprensa de comunicação, né? A assessoria de comunicação lá da Prefeitura de Cabedelo, a informação é verdadeira. E que a reunião onde a proposta do prefeito foi aceita ocorreu no próprio prédio do DENIT. Eu vi na foto um representante do DENIT, mas a gente sempre precisa confirmar as informações, né? E agora nós vamos falar um... E agora nós vamos falar um... O que é isso?